O que é insuperável? Pra eles, é só um detalhe. Nadar, pedalar e correr. Sete, nove, doze horas, todos os dias. Se dedicar 101% ao plano da vitória. É o sonho que te faz calçar o tênis com a certeza que hoje será melhor que ontem. Racer T2. O insuperável é só um detalhe. Fila. Change the game.